Música Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do programa Diretrizes. Hoje nós estamos recebendo o escritor, professor e palestrante do movimento espírita Vinícius Lousada. Há quase 40 anos ele participa do movimento espírita. Então tem uma certa bagagem para a gente poder conversar, Vinícius, sobre Espiritismo. Na tua visão, como é que tu vê o Espiritismo hoje no Brasil? É uma doutrina que revela, mostra uma nova forma de viver. Como é que tu tem essa concepção? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, amigos do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz e os companheiros que nos dão a honra de nos acompanharem nesse diálogo. Naturalmente eu vejo com muita alegria a expansão do movimento espírita e da doutrina em vários lares e corações, tendo em vista que a perspectiva que vem sendo adotada há muitos séculos já, ou melhor dizendo, há muitas décadas, aponta uma proposta de diálogo e de persuasão pelo raciocínio, pela fé pautada em uma convicção construída a partir da busca daquele que vem estudar o Espiritismo, jamais de uma violência simbólica ou religiosa, porque o Espiritismo não tem a perspectiva de converter as pessoas da sua proposta. Dizia o mestre Allan Kardec, o Espiritismo só pede para ser conhecido. Indubitavelmente, hoje, o Espiritismo alcança, graças às mídias que estão disponíveis, uma possibilidade de se apresentar, e ao trabalho de muita gente boa no movimento espírita organizado, inclusive, para pessoas que, desde o anonimato até aqueles que são lideranças, têm feito com que o Espiritismo chegue a várias regiões longínquas do nosso país. Um trabalho de sacrifício, pessoal de dedicação, que merece o nosso aplauso sempre. E vejo que a doutrina espírita, pouco a pouco, vai sendo apreendida pelas comunidades, pelas pessoas, porque vão tendo uma clareza que a sua fundamentação, a sua base, está nas obras de Allan Kardec. Passando, então, a afastarem-se as pessoas mais lúcidas daquelas ideias equivocadas do Espiritismo, e compreendendo que se trata de uma doutrina filosófica, de bases científicas, e de consequências morais ou religiosas, se fizermos, apontando como caminho a compreensão do Evangelho de Jesus, com base em uma proposta racional e de uma vivência ética sadia. Quando tu fala nessa proposta racional e filosófica, nós que estamos na Casa Espírita, e você que também acompanhou e acompanha todo esse processo, a gente vê que as palestras, por exemplo, cada dia aumentam os números de frequentadores, da mesma forma que os grupos de estudos da doutrina espírita. Isso é correto, não é? É um fenômeno social em que se identifica que o materialismo e as perspectivas dogmáticas de fé não dão conta da busca pela espiritualidade que as pessoas têm, e têm procurado, na proposta do Espiritismo, uma possibilidade de vivência dessa espiritualidade e de esclarecimento profundo e fecundo a respeito das leis superiores da vida. Naturalmente, o que acontece é que as pessoas têm encontrado na doutrina uma proposta lúcida e racional. Satisfazendo-se com essa proposta, elas têm, então, se agregado às instituições espíritas, acompanhando seus trabalhos, inclusive, vindo algumas delas a se engajarem, a partir da convicção que vieram construindo também em torno dos grupos de estudos do Espiritismo. Como é que tu vê esses grupos de estudos do Espiritismo na atualidade? Eles estão conseguindo dar conta, passar todas as informações que as pessoas vêm buscar, a partir também de uma busca pessoal de cada uma? Eu, particularmente, Fábio, sou um sujeito que aposta nos grupos de estudos. Imagino que os espaços de pequenos grupos que se reúnem em torno da obra kardeciana sejam capazes de estabelecer no diálogo, na problematização, na conversa fraterna, franca, sempre dotada de urbanidade, de bem-querer, possibilidades para que as pessoas aprofundem a sua compreensão em torno dos textos kardecianos e, naturalmente, passem a construir a sua convicção pessoal na doutrina que se fundamenta na apreensão desses saberes trazidos pela espiritualidade superior e registrados com o contributo do mestre codificador Allan Kardec. Imagino que os grupos têm potencial que talvez nós não tenhamos percebido na sua totalidade. O grupo de estudos é formador dessa consciência espírita que leva o indivíduo a colaborar com a sua coletividade tendo como uma lente de percepção da vida esse paradigma do espírito imortal calcado no entendimento das leis divinas e, sobretudo, dessa lei da reencarnação que modifica a perspectiva através da qual nós enxergamos a vida e o nosso papel e o lugar no mundo. Por muitos anos, e isso segue, grandes centros espíritas, grandes grupos utilizam materiais didáticos, às vezes, muitas vezes, produzidos pela própria federação de cada região e também pela brasileira, mas também a gente tem notado que muitos estão se diversificando, utilizando, além das apostilas, por exemplo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros livros que também contribuem. Isso é correto? Ou teria algum livro ou livros básicos para o estudo? É interessante observar que cada instituição vai se organizar da melhor maneira possível para atender às suas finalidades. Nos grupos de estudos, quando eles iniciaram, normalmente o comum a acontecer eram grupos de leitura. O próprio Allan Kardec estabelece registro disso quando ele faz a viagem espírita em 1862 pela França e vai encontrar naqueles grupos leituras do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos. Aliás, alguns grupos nem se dedicavam à prática do que Allan Kardec chamava de Espiritismo Experimental, dos estudos com os Espíritos a partir da mediunidade. Eles se dedicavam à leitura, à compreensão, à interpretação dos textos a fim de torná-los palatáveis, compreensíveis, inclusive as pessoas mais simples que participavam nesses grupos. Nós vamos verificar que no Brasil se criou um programa excelente que é dos estudos sistematizados da doutrina espírita com o Raiz, no Rio Grande e no Sul, e que teve o protagonismo de excelentes companheiros como Cecília Rocha, Salomão Benchaia e tantos outros que protagonizaram esse processo dedicando horas da sua vida pessoal para produzir esses materiais que nós chamamos de apostilas. As apostilas, no meu entendimento, que tem um limite da leitura que posso fazer a respeito desse caso à luz dos fenômenos históricos e também dos processos pedagógicos, eles são o roteiro que serve para que o coordenador ou facilitador aprenda essa arte de elaborar um encontro de estudos. Contudo, a fonte de estudos, a base das leituras, hão de ser os textos tardecianos, coisa que o Espírito Ângel Aguaro, através da mediunidade lúcida de Cecília Rocha na década de 70, já propôs, que era necessário que nos uníssemos na compreensão da obra kardeciana para que não nos tornássemos elementos estranhos a essa filosofia que dizemos abraçar. Nos grupos de estudos espíritas, naquele período semanal, de algumas horas, é preciso que nós venhamos a debruçar-nos nesses livros de Allan Kardec para compreendermos a doutrina espírita, construirmos o nosso conhecimento a respeito e meditarmos para a aplicação em torno dos seus elementos éticos. Então, eu entendo que é necessário ler Kardec, estudar Kardec e, como disse oportunamente, o Espírito sábio de Emmanuel, é necessário viver Kardec. E viver Kardec não é uma proposta de fundamentalismo doutrinário, sob hipótese alguma. Mas quem não conhecer as obras de um pai de uma filosofia qualquer é incapaz de conhecer essa filosofia. É impossível conhecer o Espiritismo sem conhecer a obra do fundador da ciência espírita e desse colaborador inter-existencial da filosofia desenvolvida pelos Espíritos superiores e organizadas nos textos a partir do trabalho de Kardec. O Herculano Pires, que comemora 100 anos de seu nascimento esse ano, uma série de ações da fundação que a família dele desenvolveu em torno do seu trabalho, chegou a dizer no livro O Espiritismo, o grande desconhecido. Curso Dinâmico de Espiritismo, melhor dizendo, é o título do livro. Dois pontos. O Espiritismo, o grande desconhecido. Alírio Colano diz que fala a respeito da colaboração inter-existencial. Esse trabalho entre os dois planos da vida. Os Espíritos, vale dizer, e Allan Kardec. As perguntas de Kardec são tão eloquentes quanto as respostas dos Espíritos. E os comentários que ele faz são reveladores da sua erudição e da sua compenetração em torno dos textos ou das propostas que os Espíritos vêm trazendo. É difícil, inclusive, qualificar de maneira distinta o que diz Kardec e o que diz os Espíritos superiores. Tamanha a qualidade desse missionário da nova era, pedagogo eminente, que abre mão da sua vida cheia de reconhecimento pelo trabalho pedagógico para dedicar-se ao estudo, investigação e difusão da filosofia espírita. Isso, tu coloca essa importância da doutrina, mas o que a gente percebe na tua fala é o quê? Estudar a doutrina não pode ser uma coisa leve. Tem que ser profunda, ler as obras de Kardec, mas principalmente essa busca interior nessa leitura para junto, no grupo, discutir e ampliar esse conhecimento. Mas também tem que ser essa coisa de casa, né? Você buscar e você também exteriorizar esse querer conhecer. Sem sobra de dúvida, Allan Kardec, em a introdução de O Livro dos Espíritos e um dos seus ítens, vai se referir a essa necessidade de que o estudo espírita exige perseverança, observação constante, dedicação, que não se vai aprender a ciência do infinito em poucas horas. Portanto, o Espiritismo demanda daquele que queira compreender seus postulados uma dedicação pessoal às leituras dos textos kardecianos para além da frequência sistemática aos grupos de estudos. Desse modo, ele poderá apreender qualificadamente o Espiritismo e com sabedoria trazer ao rol da sua vida. Até porque nós vemos que muitas pessoas às vezes entram nos grupos de estudos iniciais e tem aquele desejo de trabalhar na casa espírita, de desenvolver trabalhos, de ter uma participação, mas sem esse conhecimento prévio, não existe essa possibilidade muitas vezes. O nosso colega Mário Sérgio Cortella, filósofo, escreveu numa obra que você é a sua obra. Então, a obra principal daquele que é adepto da filosofia espírita é burilar-se, tornar-se criatura melhor, porque essa é a finalidade do Espiritismo, segundo Allan Kardec, tornar os homens e as mulheres melhores, construtores de uma nova sociedade, de um novo amanhã, para a nossa casa planetária. Felício, muitos que trabalham na casa espírita como facilitadores do ERG, do estudo sistematizado, não são muitas vezes professores, então às vezes não tem aquela didática de participação junto aos estudantes. Que sugestões poderia dar para essas pessoas para tornar justamente essa aula mais agradável e seguir no objetivo que é esse conhecimento? Primeiro, conhecer em profundidade o Espiritismo. Como bem lembravas, ninguém pode ofertar o que não tem. Para poder contribuir com o conhecimento espírita, a aquisição desse saber de alguém, é preciso que o coordenador ou facilitador seja capaz de ter um entendimento que não seja superficial da doutrina, que vale pedir alguns anos de estudos e algumas horas de dedicação no recolhimento interior meditando sobre o seu conteúdo. Mas, no segundo momento, buscar as informações e os saberes em torno das práticas pedagógicas para grupos de estudos, das metodologias de ensino, ou seja, apropriar-se de uma certa didática que tem a sua base em Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, quando ele vai propor para o ensino espírita a metodologia da conversação. Não é uma palestra, não é uma doutrinação, não se trata de uma catequese, se trata de um espaço de diálogo, numa boa pedagogia dialógica, como diria Paulo Freire, onde possamos estabelecer na troca de ideias, no levantamento de questões, na problematização do conteúdo, um entendimento racional e profundo daquilo que estamos estudando, que tem por objetivo entender o Espiritismo. Essa é a necessidade que deve ser levada em conta por aquele que não tem formação pedagógica. Buscar os conhecimentos disponíveis. Hoje encontramos na internet várias aulas sobre isso, livros disponíveis gratuitamente, os materiais estabelecidos pelo movimento Espírita com muita qualidade, todos eles capazes de contribuir, então, com o aprimoramento desse seareiro que de boa vontade, de boa fé, o intuito de servir abraça a causa dos grupos de estudos da doutrina espírita. Isso, você esteve em passo fundo palestrando, inclusive a palestra que está no link que aparece no seu vídeo, A Ética do Homem de Bem. O Evangelho completa 150 anos, é uma base justamente para essa ética do homem atual. Qual que é a importância desta obra para nós, seres? Allan Kardec chegou a lançá-la primeiramente, intitulando-a como a imitação do Evangelho sobre o Espiritismo. Uma obra inspirada sob a coordenação do Espírito de Verdade, chefe espiritual da equipe que vem trazer junto a Allan Kardec esses conhecimentos a fim de contribuir com a evolução da criatura humana sem qualquer pretensão de ser a única forma de saber, mas um dos saberes pertinentes para alçarmos voos superiores na vida. Allan Kardec nessa obra se dedica a analisar em diálogo com os Espíritos em torno do Evangelho de Jesus. E já na sua introdução, ele vai deixar claro que a proposta da obra, o seu objetivo diz ele, é esclarecer os conceitos do Evangelho do Mestre para que eles sejam inteligíveis a toda pessoa com a chave dos entendimentos da filosofia espírita e para a sua aplicação em todas as circunstâncias da vida. É um código de ética comportamental que propõe, então, uma sintonia da conduta do indivíduo com os princípios filosóficos exarados nos ensinos de Jesus tanto quanto na sua própria conduta quando esteve na Terra. Não é alvo dessa obra as questúrculas relacionadas ao Jesus histórico, nem tampouco as polêmicas teológicas que no passado se ocuparam de esticar ou estreitar conceitos. O objetivo ali, diz Kardec, é lidar com o que é essencial e, portanto, pacífico no mundo cristão, os ensinamentos morais de Jesus. Do meu ponto de vista, o Evangelho segundo o Espiritismo, que, segundo Allan Kardec, está no rol das obras fundamentais da doutrina, é leitura obrigatória para aquele que queira trabalhar no seu aprimoramento moral a partir daqueles valores humanos e superiores apresentados pelos Espíritos. Uma obra que nos pede a meditação diária em torno do que ela propõe e um exercício pessoal intransferível no campo de luta íntima para que possamos nos tornarmos criaturas melhores. O Espiritismo, disse Pedro de Camargo, que um dia adotou o pseudônimo de Vinícius, aliás, o pseudônimo com muito bom gosto, que me permite a piada, Pedro de Camargo propôs o Espiritismo é obra de educação. E ali nós encontramos com clareza no Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta para a humanidade de uma educação espiritual, de uma autonomia moral que leva o indivíduo a combater com tranquilidade suas más tendências a partir do reconhecimento de seus limites espirituais e morais, tendo em vista o horizonte adiante que lhe conduza a uma vida saudável, equilibrada e harmônica para com as leis cósmicas da vida. Essa importância do Evangelho a gente pode dizer que nunca se fez tão presente no momento que a gente vive? No mundo como o nosso, de tantas desigualdades sociais, conflitos étnicos raciais, guerras injustificáveis, posturas vericosas no cotidiano. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem de paz, convidando o indivíduo ao entendimento dos conceitos do Mestre Jesus, vivenciar uma postura pacificadora, fraterna, de irmandade para com as demais criaturas humanas, tanto quanto com os demais seres da vida. É um código divino de ética que merece a nossa atenção o nosso esforço pessoal, não em fazê-lo à força compreendido a partir de algum companheiro, mas trabalharmos esse nosso planeta interno, nosso mundo emocional, burilá-lo à luz daqueles conceitos e propostas para que, de alma serenada e transformada, contribuamos com a construção de uma sociedade mais feliz, justa e fraterna. Obrigado, Vinícius, pela presença, vocês aí em casa, também obrigado pela companhia, sugestões para o programa diretrizes, através do endereço que aparece aí na sua tela. Obrigado e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto